Tem um outro tipo de armadilha que eu queria conversar com vocês, e esse é o último tipo de armadilha, para que eu não sobrecarregue vocês muito, de informação. Eu acho que, às vezes, informação demais pode ser deletéria, que é o seguinte. Isso aqui, veja que o mercado vem recuando, ele vem formando um movimento de queda. E daí percebe que o mercado começa a subir e ele tenta furar essa média móvel de 8 que está aqui. Veja que essa sombra superior é uma tentativa de furar a média móvel. Se você olhasse isso aqui ao longo da formação desse candle, provavelmente, em algum momento do candle, ele estava aqui em cima. E estava todo mundo acreditando que ia ser um pivô de alta e que ia voltar para esse topo aqui. Em algum momento da formação desse candle, estava nesse cenário. Só que o mercado entra a pressão de venda, rejeita a ruptura e aciona uma armadilha. Quando perde essa mínima. E essa armadilha, porque ela é a falsa violação de uma média móvel de 8, eu chamo de armadilha de raposa. Por que armadilha de raposa? Raposa é um bichinho pequenininho. Não é um bichinho muito importante. É um bicho menor. Então, as armadilhas aqui são menores. Ainda assim, o alvo continua sendo 161 para baixo. Aqui só chegou em 127. Mas aí, o que o mercado faz? Ele recua, pessoal, e bate na média móvel de 80 aqui. Olha como o preço estava acima da média móvel de 80, em vermelho. E daí, este candle tenta furar a média. Ele tenta furar a média. E, ao mesmo tempo, ele tenta furar este fundo prévio. E aí, o que é no seguinte? Rejeita. Isso aqui eu chamo de armadilha de urso. Vocês já viram uma armadilha de urso? É aquele troço horroroso que tem, assim, uns dentes brutais. Quando aquilo fecha, quase que é um puto pobre do bicho. É um troço brutal. Olha a pancada que acontece aqui. Uau! Então, toda vez que o preço vem e tenta furar uma média móvel, e tenta furar essa média móvel, seja para baixo, se ele está acima dos preços, por exemplo. Aqui tem uma. Olha aqui. Olha como o mercado vem caindo, 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 caindo. Olha essa sombra inferior aqui, tentando furar a média móvel de 8. No é dentro dos traders, quando rompe essa máxima, isso é uma armadilha de raposa. Tu tem uma tomada de posição aqui, stop aqui, e o alvo, tu vai pegar duas vezes a amplitude para cima, teu alvo está aqui. E nesse tradezinho aqui, tu bota 221 pontos. Isso aqui é um dois minutos, pessoal. Esse troço funciona, como eu mencionei, em qualquer time frame que vocês queiram. Qualquer time frame que vocês queiram. Agora, observe o seguinte, tá? Quando a gente visualiza um negócio desses acontecendo em cima, aqui, só para mostrar mais, aqui é uma armadilha normal. Olha como a gente perde esse fundo. Está vendo? Perdemos esse fundo aqui, com esse candle, que é no seguinte, rejeita. Pá, armadilha. Ah, isso aqui é uma armadilha normal. Agora, deixa eu mostrar uma armadilha de urso, na sua eficácia. Olha o que o mercado está fazendo aqui. Ele começa a subir, ele vem até a média móvel de 80. Bate na média móvel de 80. Esse candle aqui, ele tenta furar a média, ele tenta com todas as suas forças possíveis. Tipo assim, vamos, vamos. Então, todos os compradores se reuniram juntos numa Kombi e disseram, vamos borrar, vamos romper esse topo e vamos embora. E aí, eles se empurram, que eles podem, o mercado. Só que eles não conseguem. E quando perde a mínima desse candle, a gente tem uma armadilha de raposa sendo acionada, e o mercado vem, no mínimo, até o fundo prévio. E essa armadilha é perfeita porque ela está a favor da tendência de baixa. Ela está a favor da direção da média de 80 que está caindo. Então, esse tipo de operação, esse tipo de forma de operar, em que a gente tem a tentativa de violação de uma média, e ela é rejeitada, mas detalhe, tá, pessoal? Rejeitada no candle seguinte. Tem que ser uma rejeição imediata. Isso aqui é o seguinte. Tu saiu com a mulher. Tá com a mulher. Aí, tu tá lá, tá se fresqueando com a mulher, que nem a gente diz. Se a mulher imediatamente falar não, é não. Se não, não é não. Assim que falou não, tudo bem. Agora, se tu tá lá se fresqueando com a mulher, e a mulher não fala na hora não, ela vai deixando, ela vai deixando, ela vai deixando, ou seja, ela simplesmente não rejeita de cara, cara, tu vai tentando ampliar os horizontes da tua noite. Então, a ideia é a rejeição tem que ser imediata. E quando for imediata, tu respeita imediatamente aquilo. Isso aqui é uma armadilha de urso acontecendo. E daí o mercado vem e vem de volta pra mim. Agora, aqui tem mais uma. Só que essa daqui não foi acionada no candle seguinte. Então, ela tá cancelada. Viram? A gente bate na média, só que a gente não perde a mínima no candle seguinte. Cancelada. Agora, notem essa outra aqui. Essa daqui bate na média e ela viola já no candle seguinte. Aqui a mulher gritou. Não! Não quero! Então, aqui foi acionado no candle seguinte e o mercado vem. Isso aqui é o bauro. Isso aqui é o bauro. Então, aqui é uma armadilha de urso. Para os amigos que são mais ligados em operações de índice futuro e operações de dólar, vocês devem talvez utilizar muito o VVAP, né? Sim, sim. Vocês devem utilizar o VVAP. Somente na primeira uma hora e quarenta do dia que, por exemplo, a média de vinte que a gente utiliza quando abre um gap muito grande, por exemplo, abre um gap enorme e o mercado passa a corrigir, a média está pegando na primeira hora ainda os fechamentos da véspera, né? Então, o mercado está caindo e a média apontando para cima. Então, nessa hora, é a VVAP que é a nossa média que dá a direção. Inclusive, a gente desenvolveu aqui no projeto um setup, um layout, né? Que a gente tem a média de... a VVAP com a média de vinte elas são... Putz, só eu te mostrando para você entender, mas é bem legal, é bem legal. Depois eu mostro aí para ti, é bem legal. VVAP com média de vinte. Só que... Perfeito. Começa o mercado com a VVAP, dez e quarenta, a VVAP some, entra a média de vinte e detalhe, é impressionante. Apesar dos cálculos matemáticos da VVAP, que é uma média ponderada por volume, baseada em cada negócio que sai o volume, a quantidade de... de contratos naquele negócio e faz aquela média ponderada e a média de vinte aritméticas é simplesmente a soma de vinte fechamentos dividido por vinte. Apesar disso, é impressionante como quase todo dia quando a VVAP chega a dez, quarenta e a gente apaga ela e começa a média de vinte, uma continua no rabo da outra. É impressionante isso. Olha só, já vou falar do VVAP em seguida, mas o último exemplo aqui, o mercado está abaixo da média, sobe até a média móvel, veja que esse quendo aqui tenta furar a média maior de oito, não consegue, armadilha de raposa, mercado afunda. Mas o que eu estava mencionando é, vocês que devem usar o VVAP, isso também pode ser feito em cima do VVAP. Então, você coloca aqui o VVAP, tirar o VVAP menos, pode ser feito em cima do VVAP e das VVAPs menos, também funciona em cima do VVAP menos também. Então, o que é o conceito basicamente para trabalhar em cima do VVAP? Você vai pegar uma situação em que o mercado tenha, por exemplo, aqui, veja que ele estava acima do VVAP, aí ele recua. Dois minutos, mas isso pode ser feito em qualquer time frame. Aí veja que esse candle aqui, ele tenta furar o VVAP, ele tentou furar o VVAP e no candle seguinte rejeita. Então, isso aqui é uma armadilha em cima do VVAP. Veja que aqui, eu considerei uma entrada aqui. Por quê? Porque tocou no VVAP. O candle seguinte não rompeu, eu tenho que cancelar minha ordem. Entendeu? Se não romper no candle seguinte, eu cancela a ordem. Automaticamente. Mostrar mais um exemplo aqui, só para que a gente consiga fixar bem essa ideia. Aqui, a questão do gap que tinham perguntado. Alguém perguntou do gap, eu não marquei o nome. Peço desculpas porque eu não marquei o nome de quem perguntou o gap. Mas olha aqui, isso aqui é um gap de alta. Viram aqui o gap de alta? Esse gap de alta, ele está tentando no primeiro momento romper o VVAP. Está aqui o VVAP branquinho. Se perder a mínima desse candle, meu amigo, isso é uma armadilha em cima do VVAP. E aí, você vai fazer uma venda, seu stop está acima dessa máxima e teu alvo duas vezes para baixo. Alvo atingido e nesse trade tu bota 469 pontos. Aqui, 469 pontos em quantos minutos? Em 22 minutos. 490 pontos. Então, isso aqui é uma armadilha em cima do VVAP. Isso pode ser feito, como eu mencionei, em cima do VVAP. Óbvio que quando eu vou trabalhar no VVAP, já sendo bem franco com vocês, eu raramente entro no 2 minutos, pessoal. Geralmente, o time frame que eu opero, só em 2 minutos eu utilizo muito o George Napa no índice futuro. Mas, geralmente, no índice futuro eu prefiro trabalhar em time frames um pouquinho mais longos, como, por exemplo, 10 minutos ou, por exemplo, os 5 minutos. Esses são os time frames meus de eleição para operar especificamente dentro do índice futuro. E, assim, o que eu percebo é que, naturalmente, nos períodos mais longos, porque a gente acaba tendo mais volume, o sinal acaba sendo muito mais confiável do que nos períodos mais curtos, sem dúvida alguma. Então, assim, a gente viu hoje, rapidamente, três formas possíveis de usar armadilhas. Primeira maneira possível, a gente vai estar trabalhando em cima da máxima e mínima do dia anterior. Isso vai ser em cima de day trade, máximas e mínimas do dia anterior. Para ações, para índice futuro, para dólar, para o que vocês quiserem. Segunda maneira possível, nós vamos estar trabalhando em cima de topos e fundos anteriores. Quando o mercado tenta perder um fundo, quando ele está a perder um topo e rompe. E a terceira maneira, em cima de médias móveis ou em cima do VVAP ou, vocês estão vendo o que é o VVAP BAND? Olha esse candle aqui que está tentando furar o VVAP BAND para cima, perde a mínima, vem. Qual o desvio padrão desse VVAP BAND? Então, na verdade, o VVAP BAND, ele vem já, digamos assim, de fábrica, com essa configuração aqui. é um desvio, dois desvios, três desvios. Então, aqui é um desvio para baixo, dois desvios para baixo, três desvios para baixo. Olha que legal. O VVAP BAND, eu gosto muito dele porque ele funciona mais ou menos como pequenas rodovias. O mercado fica trabalhando aqui entre elas, está vendo? Daqui a pouco, quando ele perde essa rodovia, ele vem para outra rodovia e fica trabalhando nessa. E aí, vejam o que aqui, o que ele está fazendo aqui? olha que lindo. Ele tenta romper acima dessa VVAP BAND aqui, ele estava abaixo dessa VVAP BAND, ele tenta romper esse KAND, quando perde essa mínima, trap, armadilha, e vem embora de novo. Então, a gente consegue trabalhar isso nos mais diversos modelos, utilizando a ferramenta que a gente mais gosta. Aqui, mais um último exemplo, olha como o mercado nesse KANDO aqui, ele está acima do VVAP, aí ele vem, pá, tocou no VVAP. Tocou no VVAP, tu marca essa máxima como teu ponto de entrada, tu marca o teu stop aqui, tu calcula quantos pontos tu está arriscando aqui, estou arriscando 200 pontos. Cara, estou arriscando 200 pontos, aceito perder 2 mil reais? Aceito perder 2 mil reais? Então, tu sabe quantos contratos tu pode botar aqui. E aí, tu vai largar o teu alvo, que vai ser duas vezes teu risco para cima, bate no teu alvo, e tu bota aqui 420 pontos. É isso. Cara, o fato é o seguinte, Ogro, uma pessoa que utilize esse modelo, e ela vai escolher naturalmente, se ela vai usar em cima das médias móveis, se ela vai usar em cima do VVAP, se ela vai usar em cima do topo e fundo anterior, uma pessoa que usa somente esse modelo pode viver disso e não fazer muitas outras coisas. Você tirou minhas palavras na minha boca, eu estava vendo você falar isso, e eu ia complementar, eu ia concluir, mas você já lia o meu pensamento, é sobre aquilo que a gente estava conversando, por conta de um bando de exterionatários que invadiu o mercado, a nossa profissão está sendo vilipendiada diariamente e está aqui a prova que é possível ser um day trader profissional e viver disso pelo resto da vida. Está aqui a prova. Mas não é fácil, requer o quê? Requer disciplina, requer foco. Foi fácil você virar cirurgião plástico? Primeiro, passar para a faculdade de medicina, segundo, se formar, depois, fazer especialização? Foi fácil, Stormy? Fala para a galera. Isso aqui também não vai ser. Exato, exato. Então, assim, é possível, sim, é possível, mas não é fácil. A gente tem que se esforçar, a gente tem que estudar, a gente tem que criar um método, a gente tem que seguir esse método, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter controle de risco. Cara, é uma multidão de expertises que precisam ser, digamos assim, dominadas para que você consiga eficientemente resultados consistentes. Resolvindo tudo isso, tem que ser apaixonado pelo processo de ponta a ponta. Não é só boletar. Exatamente.